Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminando Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Sem você e eu É paixão gruda e não sai Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai Um grande amor vai terminar Vai pro eu vou chorar A outra que vai, vai Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminando Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Por que estou apaixonado Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Não diga bem Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Não diga bem Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Sem você e eu É paixão gruda e não sai Não diga bem É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Sem você e eu Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ou verão É açúcar e sol, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o sedeio no meu coração É o sede e o herado, o bom ou o ruim É verde, o pecado, o nexo e o fim É a felicidade, amor e saudade Que a força e maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ou verão É açúcar e sol, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o sedeio no meu coração É o sede e o herado, o bom ou o ruim É verde, o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a força e a dor, o que Deus fez pra mim É chuva e sol, inverno ou verão É açúcar e sol, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o sedeio no meu coração É o sede e o herado, o bom ou o ruim É verde, o pecado, o preço e o fim É a felicidade, amor e saudade É a dor e maldade Que Deus fez pra mim É a dor e maldade Que Deus fez pra mim Pelo menos nesta vez, vê se me entendi E coloque de uma vez E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Oh, cansado de falar do meu amor Oh, ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Buscar sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Brante a porta e me beija Pelo menos nesta vez, vê se me entendi E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô, cansado de falar do meu amor Tô, ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim E o amor que deseja Jogue esta mala no chão Brante a porta e me beija Jogue esta mala no chão Brante a porta e me beija Jogue esta mala no chão Brante a porta e me beija Seu amor é feito água Escorrendo pela vida Escapando entre meus dedos Com o cheiro de partida Como a chuva ele molha E alaga o meu peito Feito um rio em cor de peças Navegando do seu leito Seu amor é como fogo Feito tocha de batão Vai queimando tudo em volta Queima até meu coração Põe mais lenha na fogueira Põe mais lenha na fogueira Arde mais que ferro pente Quero as lenha na fogueira Queima até meu coração Põe mais lenha na fogueira Põe mais lenha na fogueira Esse amor incandescente Tá no seu olhar Tá no meu olhar Tá no meu olhar A nossa paixão Seu amor é feito ar Transformado em ventania Vem soprando o meu amor Me trazendo alegria Nem a força de um ciclode Leva tudo o que encontrar Esse amor rodando o rio Faz meu coração voar Seu amor é feito terra Geminando a semente Apapundo o meu peito Faz crescer minhas nascentes Eu me planto todo dia Cada dia um pouco mais Quero ver crescer de perto Esse amor que a gente faz Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim O meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Tá no seu olhar Tá no meu olhar A nossa paixão A nossa paixão Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim O meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Não fuja de mim não Tá no seu olhar Tá no seu olhar A nossa paixão Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim Eu já não suporto mais Briga com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil Sou mais uma vida dela Ela pensa que sou ser A paixão novo Mas um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passar eu vou com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Ela pensa que é demais A vida Aviaram lá nas alturas Um avaso De mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir E leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Por ela Por ela Chega E viver humilhado Tentando mostrar que o mundo é melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você Está cada vez melhor Chega De esconder meus desgostos Sofrendo demais para ver te sorrir Chega Chega De passar todas as noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero A quem não merece Chega 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 De fingir que não sei que deitas comigo Ou pensamento tão longe adormece Chega Ou pensamento tão longe adormece Chega De fingir que não sei que deitas com você sem poder Chega Chega De esconder meus desgostos Chega 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 De fingir que não sei que deitas com você sem poder Chega De fingir que não sei que deitas com você sem poder Eu quero que deitas com você sem poder Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Você Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Cansei de ser o seu palhaço Cansei sempre quis Cansei EsteFone Aqui Por isso é que discide Com o meu telefone Que eu passwords Você Telefone mundo não pode chamar Eu quero que arrisque meu coração Eu vou me dar sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei ser seu palhaço Eu sei, quando você não se sentia feliz Acorda assim O meu telefone voltar O telefone do mundo não pode chamar Solta o bando aí, meu filho Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Ainda ontem cheguei de saudade Eu lembro a carta Sentindo perfume Vai se fazer sua vontade Mata esse amor Mata o silvio Ah, meu Deus do céu Eu te busco, eu te busco de caso Mas nos meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque o sonho Porque o sonho soubeu Ninguém errou, foi mentira Ainda ontem cheguei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Mata esse amor Mata o silvio Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca mal desmontada Do seu beijo Só você Queria esquecer Você é o meu amor Solta a voz Mas nunca consegue tirar Você do pensamento Quando eu digo Quando eu digo Que não deixe amar O meu coração me diz Que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir Fez amar Quando eu dizia não E acreditar E acreditar Que o amor que eu sonhei Eu tinha Você chegou Com o amor de uma forma Mas o amor de uma pessoa E me encontrou Quando eu me perdi Quando eu me perdi Acho que foi Deus Que te mandou É minha E acredita que Eu quero começar E fazer ferido Com toda a vida Eu estou aqui O que que é Que que é Preciso refazer A minha vida Não quero ser mais um Na sua estrada Só vocês Agora vocês Toma cuidado A vida muda O soco De repente Toma Cuidado Me ajude A consertar Outra gente Toma Cuidado Eu posso Repender Essa partida Só vocês Toma Juiz Me ajude A consertar O amor Da gente Aê Queria Tanto te dizer Que eu já não Te amo Que seu amor Em minha vida Foi mais Um engano Até quando Eu tenho que Entender Que a minha boca Morte de vontade Do seu beijo Queria esquecer Você apenas Com o amor Joga a voz Mas nunca consegue tirar Você do pensamento Quando eu digo Quando eu digo Que não deixe amar O meu coração Me diz que Ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até Saudade Do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que eu me lembrou Que eu sonhei um dia Você chegou E me encontrou Quando eu me perdi A chuva foi teu Que te mandou M COVID Porque Eu tenho que Porque Eu tenho que Eu tenho que Que eu desculpe Eu tenho que Eu tenho que Oh, estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Só vocês Oh, estou aqui Cansei de ter você pela metade Não quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês, Laura Toma cuidado A vida muda o som e de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo e te quero e te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo e te quero e te adoro e te tudo Sua alegria Falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Por isso eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e de tudo Porque te amo, te quero, te adoro e de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro e de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e de tudo Porque te amo, te quero, te adoro, te duro, amor você me faz Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Por favor, me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor, me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Dizem que o amor parece um ladrão na noite Pulando a janela Só que o meu amor me fala Que tudo é mentira Eu acredito nela Dizem que um bom tempero Tem que haver um toque de cravo e canela Só que o meu amor me diz Que o toque mais gostoso É quando eu compro nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Dizem que durante a noite Pra esquentar o frio tem que haver flanela Só que o meu amor me prova Eu acredito nela Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Tu és o que chamam de dádiva Tens a mesma calma, segredo que dorme em mim Guerreiro valente, inocente, dono do abandono És convenço sem fim Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Igual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz Brasil Gonzaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz Brasil Gonzaga Eu te asseguro Não estou Eu voltarei Em meu coração Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto Tento ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto O feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Reino Estou na estrada E vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe Me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro Parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva Que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua Pento em você Assim distante a me esperar Sem seu amor Eu não sei viver Amor eu sempre irei te amar 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 Estou na estrada Estou na estrada E vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe Me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Sinto vontade de voar Até o meu carro Parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva Em cada curva Que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua Pento em você Assim distante a me esperar Sem seu amor Eu não sei viver Amor eu sempre irei te amar Amor eu sempre irei te amar Amor eu sempre irei te amar Amor é sempre que amar Contra a nossa vontade Separamos nossas vidas Ela ficou com a casa Combinamos a minha saída Voltei a morar com meus pais A saudade foi aumentando Tudo ficou mais difícil Peguei certos vícios Que estão me matando Toda noite ao voltar para casa Passo onde ela mora Para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito Já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono Onde amanheço no bar Mesmo assim separados É ciúme É ciúme que tenho demais Penso milhões de besteiras Simplesmente porque ela sai Vivendo com o solteiro E tendo com o solteiro Lembrando a separação É mesmo que ter liberdade Por dentro Por dentro das grades Por dentro das grades E uma prisão Toda noite ao voltar para casa Passa Passa onde ela mora Para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito Fico satisfeito Já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono E amanheço no bar Estou voltando novamente Estou voltando novamente A minha terra Para rever a dona do meu coração Pois a saudade impiedosa Me maltrata E me obrigou a tomar esta decisão Quero apertá-la em meus braços novamente Para sentir os lábios dela junto aos meus Vou abraçá-la para matar esta saudade Que começou no mesmo instante de um adeus Tenho certeza que ela ainda me espera O nosso amor não poderá morrer jamais Eu sei que ela está sentindo a dor que sinto E quando chora nossos prantos são iguais Tentei ficar distante dela mas não pude E esquecê-la eu tentei não consegui Amar alguém não é pecado eu vencei Para junto dela regressar eu resolvi Tenho vontade de gritar ao mundo inteiro Para revelar a minha dor e minhas queixas Mas a saudade que eu sinto é tão grande Não sai meu grito porque meu pranto não deixa De que me adianta viver na cidade grande E o pensamento viver tão longe daqui Tenho certeza que a minha felicidade Está vivendo no lugar onde nasci Tenho certeza que a minha felicidade Está vivendo no lugar onde nasci